As Maravilhas de Jesus Jesus fez cegos ver Fez aleijado andar Fez quem chorava rir Mortos ressuscitar Multiplicou os peixes Não alterou a voz E hoje Ele está no céu A esperar por nós As Maravilhas de Jesus Estão no Novo Testamento As Maravilhas de Jesus Estão no Novo Testamento Multiplicou os pães Muito nos ensinou O mar lhe obedeceu Quando Ele ordenou Tudo Ele fez por nós E nunca reclamou E até as criancinhas O Mestre abençoou As Maravilhas de Jesus Estão no Novo Testamento As Maravilhas de Jesus Estão no Novo Testamento Às Maravilhas de Jesus Onde ele fez por nós E nunca reclamou E nunca reclamou Onde ele fez por mim E nunca reclamou A CIDADE NO BRASIL